Fala galera, tudo bem? Então, nós estamos trazendo uma melhoria na regra de precificação de sequências na plataforma e nós vamos compartilhar com vocês de uma maneira bem simples aqui nesse tutorial. Basicamente, a partir de agora as sequências não terão mais um preço fixo pré-estabelecido, um preço padrão. Agora as sequências serão calculadas com base na quantidade de fotos da sequência e no desconto progressivo que você define para os seus álbuns. Então, de uma maneira bem prática, vamos subir aqui uma sessão com algumas fotos para vocês verem como vai funcionar. Todas as fotos foram carregadas, vamos aqui então em continuar. Após o piloto das fotos, vocês podem checar que como eu já tenho definido no meu perfil a minha regra de descontos progressivos, o preço da sequência já foi calculado automaticamente para a minha sessão. Mas caso eu queira atualizar ou verificar qual o desconto que eu estou aplicando, eu venho aqui em definir descontos e posso atualizar. Digamos então que eu quero entregar agora um desconto de 20% para 5 fotos, 5 ou mais fotos, e de 40% para 10 ou mais fotos. Vou clicar em aplicar. Feito. Automaticamente as sequências já serão recalculadas. Preço das sequências. Então aqui o sistema vai justamente somar o valor de cada foto da sequência e entregar o desconto relacionado com base no desconto progressivo que você setou. Vocês podem ver que aqui essa sequência tem 6 fotos, está entregando um desconto de 20%, essa sequência que tem 10, os 40% que eu defini. Então o cálculo vai ser bem simples e bem automatizado mesmo. E aí caso você queira atualizar o preço das fotos da sessão, você vem aqui na engrenagem, altera preços e define para o que você quer. Digamos que eu queira vender as fotos a 20 reais. Clica em aplicar. O sistema recalculará. Então o preço da sequência foi recalculado com base no valor e no desconto progressivo. Outro ponto que vale reforçar também é que se você quiser, você pode alterar o preço das fotos e das sequências individualmente também. Basta vir aqui nessa caixinha de seleção e personalizar o preço. Digamos que essa foto é especial, quero vender a 40 reais. Eu posso definir. Não. Digamos que essa sequência aqui, eu queira vender ela a 60 reais. Venho aqui na caixinha de seleção e edito para 60 reais. Posso customizar também de uma maneira mais personalizada, mais individual. E aí, além de atualizar manualmente, você também pode usar um recurso para editar o preço das suas sequências em massa. Indo novamente na engrenagem, no alterar preços e definindo aqui os critérios que você quer para a sua sequência. Nós queremos vender então uma sequência com 3 ou mais fotos por 50 reais. Posso? Posso aplicar essa configuração. Defino a quantidade de fotos e o valor que eu quero para essa sequência. Então todas as sequências que tenham 3 ou mais fotos custarão 50 reais. Ah, eu quero que sequências que tenham 6 fotos custem 90. Aí vocês aplicam, depois retornam, aplicam novamente. Após concluir as edições do álbum, basta ir em publicar. Clico aqui em publicar álbum. O álbum está publicado e as fotos disponíveis para venda. E o preço das suas sequências foi calculado de uma maneira bem simples, que vai te trazer muito mais facilidade e melhores resultados. E o preço das suas sequências foi calculado de uma maneira bem simples,